E vamos começar o programa de hoje mostrando como foi a corrida do AP Vida mais um K de fevereiro. E o tema desse mês foi o combate ao alcoolismo. Olha só a quantidade de gente que acordou cedinho em pleno final de semana e correu para a praia de Pajussara em busca de qualidade de vida. As camisas foram distribuídas, muitos participantes registraram o aumento em fotos e logo o aquecimento com ginástica aeróbica teve início. Era mais um dia de treino especial e gratuito do AP Vida mais um K. O tema escolhido foi o combate ao alcoolismo. A gente sabe que é um dos maus dos séculos hoje que se adequa a questão de uso de drogas lícitas. Então a gente precisa fazer com que o pessoal motive a substituir esse uso de drogas lícitas com atividade física. No lugar de estar prejudicando a saúde, estar fazendo com que você cuide da saúde. Pedro é exemplo. Bebia e fumava, mas resolveu mudar de vida e abandonou os dois vícios. Perdi o meu dedo do pé por causa de problema de circulação. Aí eu vi que não tinha futuro e eu parei. Aí agora eu estou fazendo as minhas atividades para as coisas ficarem tudo em dia. O AP Vida mais um K ajudou em toda essa superação. Ele não perde os treinos e comemora os resultados da vida saudável. Uma vida saudável. E a tristeza que vai embora. Fica longe de mim. Eu só quero alegria e vibrar. Neste treino especial, a programação foi recheada. Teve dança com muita animação e já em clima de carnaval com muitos adereços. Teve corrida na areia que contou com muita disposição. E claro, a atividade funcional que não pode faltar. Famílias inteiras participaram. A Angélica foi motivada pela sogra e trouxe todo o pessoal de casa. As crianças repetiam cada movimento. Porque já veio da sogra. Ela que faz o exercício toda semana. Aí trouxe a gente para conhecer. Isabela também não perde os treinos e aproveita cada momento. É ótimo, é energizante, é muito bom. Não tem medo de acordar cedo, né? A busca é pela vida saudável. É, sempre. Agora quer outro grande exemplo? Olha só a animação da dona Rita. 88 anos e a disposição em busca da vida saudável continua grande. A rotina de atividade junto com o Ap Vida Mais Um K é intensa. Todo dia estou lá na Praça Centenária. Parou? De seis da manhã às sete. Subiu? Não tem medo de acordar cedo? Deis? Acó a cinco horas da manhã. Três. O treino especial reúne todos os participantes do programa que tem quatro pontos de apoio em Maceió. Esse evento conta com a programação de realização. Mas toda semana tem atividades nos pontos de encontro. Para participar é só se cadastrar no apvida.com.br barra mais um K. Tudo totalmente gratuito. O projeto funciona de segunda a quinta, no horário da manhã e no horário da noite. E aos sábados no horário da manhã. Quando a gente entra no site lá, apvida.com.br, tem especificado os locais e os horários de atividade. Hoje a gente tem no Centenário de Manhã, no Miranto do Jacininho, Pajussara, Jatiuque e Benedito Bentes. E agora vamos mostrar o desafio que a nossa repórter Estela Nascimento participou nesse último final de semana. O trekking do pé de trilha aconteceu em Pilar e a prova durou quase quatro horas de pura superação. Coloca na tela para a gente ver. Oi Rafa, oi Emerson, a gente está aqui em Pilar para mostrar a primeira competição de trekking de 2019 da galera do pé de trilha. São 560 atletas que participam dessa competição. Olha só, a galera está toda aqui estudando o mapa para ver o percurso que vão fazer. Começa de 5 quilômetros e tem até 20 quilômetros com a galera do rádio. É uma competição que demora aí umas 4 horas, 5, tem gente que faz até 6 horas de competição. E a gente vai mostrar tudo para vocês. E os responsáveis por essa primeira prova de 2019 do pé de trilha estão aqui comigo, Aline Pedrosa e o Yuri. Conta para a gente o que é que essa galera vai ter pela frente dessa competição ali em Pilar. Nós vamos se deparar com muita mata virgem, muita nascente, o percurso está show, a prova desafiadora. E vamos lá, vamos lá. Está sendo pra que a galera vibre na prova. Largada dada, a galera está toda correndo, vindo para essa direção, porque agora todo mundo vai enfrentar aquela mata ali. Ribanceira abaixo. O Murilo está olhando no mapa quais são os PCs que a gente tem que passar. A gente passa em cada PC e tem que carimbar aqui na pulseirinha cada PC que a gente passou para poder fazer todo o trajeto do trekking. Olha só, primeira lama, primeira área encharcada que a gente encontra. Agora aqui no PC é o primeiro que a gente para. Vamos carimbar as pulseirinhas. Está assim com areia por causa do barro, mas a água é límpida, de nascente. A gente passou aqui, olha. A linha está aqui, essa é a trilha que foi feita, que não tem no mapa, Nathalys. Aqui, olha. Essa aqui, olha. A gente está... Mas na frente você vai vir para passar uma trilha por dentro do rio. Aí a gente vai pegar por dentro do rio subindo. Pode pegar subindo até uma parte que o rio praticamente acaba. Você vai pegar a chave. Carimbando aí, terceiro PC. Carimbando ou não? Grampiando. Isso, obrigada. Grampiando, olha. Estava falando errado desde o início da matéria. Grampiando. Olha só a situação do João. Está refrescando os pés pelo menos, João? Pelo menos isso. Olha só. Pausa para o lanche dos meninos. Conseguiram a zaca onde? No meio da trilha. No meio da trilha aí, olha. Agora acabou a mata e a gente vai enfrentar, olha, esse ferrado aqui. Tem um charcozinho embaixo. Estou quente. Estou quente. Tem um charcozinho embaixo. Felícia. Aí o ponto de encontro da galera. Os navegadores se reúnem porque a galera se perde um pouco. Porque não é fácil encontrar os PCs, viu? Não, viu? São os pontos de controle. Com três horas e cinco minutos de prova, a gente encontrou o último PC. Só que ainda não é o fim da competição porque a gente tem que chegar no local da largada. Aí sim a gente vai saber quanto tempo que a equipe Fantastic Four, com o apoio técnico do Super Patos, conquistou nesse trekking. Aqui o posto 7, hidratação, a galera vem, marca a pulseirinha. Já marquei. Já marquei. Já marquei a sua. Obrigada. E aí, abastece com água, né? É muito legal. Vinte prova. Atleta amadora. Repórter. Só revocada. Oi, Rafa. Oi, Emerson. A nossa equipe terminou a prova em três horas e vinte e três minutos. Foi um tempo muito legal. Eu agradeço ao apoio técnico do Super Patos, que ajudou a minha equipe a chegar e mostrar tudo isso aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, eu não teria condições nenhuma de fazer um trekking desse aí. Notas. Notas, né? Notas. Agora você, Emerson, você toparia uma trilha dessa no meio do mato, Emerson? Boa tarde, Rafa. Um abraço pra você, para os amigos de casa. Você, sem dúvida, não tem condição. Você acha que tem, né? Eu já fiz uma parecida. Não era trekking, era corrida, né? Volta da Lagoa, de lá pra cama e acabei. Agora, você nota que a Estela competiu mesmo porque terminou três horas e nem borrou a maquiagem, você viu? Sim. No final, tá, mas... Eu não sei lá. Sim, vamos para o rápido intervalo, na volta o papo é futebol, o CRB já embarcou para enfrentar o Goiás pela Copa do Brasil e a gente volta já. Estamos de volta e vamos ver como foi a última coletiva do CRB antes de viajar para a Goiânia. Solta aí. O CRB treinou no Ninho do Galo nesta segunda-feira, antes de embarcar para a Goiânia. O time chegou de Natal no domingo de madrugada, depois da partida contra o ABC pela Copa do Nordeste. Apesar de estar invicto na temporada, nas três últimas partidas contra o CSA, o Brasiliense e o ABC empatou por 0 a 0. Lógico que a gente procura sempre vencer, mas se a gente sair de lá com o empate e conseguir a classificação nos pênaltis, também está de bom tamanho para a gente. Mas lógico que a gente vai para lá com o pensamento de jogar e de vencer e de sair de lá com a vitória e com a classificação. Sempre quando acaba o treino, tem os jogadores que chegam ali, batem os pênaltis, nosso goleiro também está preparado. Além de nós treinarmos pênaltis, ele também está treinando para defender, então a gente está preparado sim para caso isso venha a acontecer, uma disputa de pênaltis, a gente está preparado. O adversário do CRB nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Goiás tem 100% de aproveitamento na temporada, com oito vitórias em oito jogos. O CRB joga fora de casa, respeitando a boa fase do clube esmeraldino. Uma equipe que não perdeu no ano ainda, está forte, a gente está montando um grupo novo, praticamente o elenco todo novo desse ano, mas a gente já sabe quais os objetivos do clube. Então a gente espera lá fazer um grande jogo, sabemos a dificuldade, vamos respeitar muito o Goiás, que é uma equipe de Série A, conquistou isso com seus esforços, mas a gente vai lá sim para buscar a vitória e para classificar. Está sempre motivado para jogar, contra equipes de Série A, mais ainda, porque a gente sabe que o Brasil todo vai estar vendo, então com certeza a dedicação vai ser dobrada, então a gente espera chegar lá, representar muito bem as coisas do CRB, fazer um grande jogo, trazer essa alegria para o torcedor. A gente sabe também que é importante a Copa do Brasil na questão financeira para o clube, então a gente vai se doar ao máximo para estar dando tudo certo. Emerson Júnior, a gente viu aí que antes de embarcar para a Goiânia, o CRB treinou o pênalti. Você acha que o técnico Roberto Fernandes vai para empatar? Vai com o ferrolho pronto. Olha Rafa, para esse jogo especificamente, e aí vem sendo clichê, porque cada jogo você vai dizendo que o grau de dificuldade vai aumentando, que é o jogo mais difícil da temporada, que é o jogo mais importante, tinha dito isso inclusive na partida contra o Brasiliense, mas é a pura realidade, esse jogo que o CRB vai fazer na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, é o jogo mais importante para o CRB na temporada e é o mais difícil. O CRB vai enfrentar o time do Goiás que, diferente, por exemplo, do CSA, e o Goiás subiu junto com o CSA no ano passado, para a Serie A do Campeonato Nacional, já montou o time do Brasileiro de agora. O investimento que o Goiás fez na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual da Copa do Brasil já foi um investimento feito para o Campeonato Brasileiro, vai fazer uma ou outra alteração. Tanto é que o time comandado pelo Barbieri, que era o treinador que estava no Flamengo, Flamengo do Cheirinho, do ano passado, e continuou sendo o Cheirinho esse ano, já perdeu a taça Guandabara. Mas é o Barbieri, então montou uma estrutura, fez algumas contratações e o Goiás ganhou simplesmente todos os jogos que disputou até agora. É um jogo de invicto, porque o CRB também está invicto, apesar de muito empate, o CRB teve nessa temporada até agora, juntando aí as três competições, mas é jogo de invictos. E o CRB tem o jogo mais difícil por enfrentar um adversário nessa condição, com esse aspecto, com esse histórico de vencido todas as partidas nessa temporada, e tem a importância por se tratar da Copa do Brasil, passamento de fase e que dá muito dinheiro. Diferente do jogo contra o Brasiliense, para essa partida, contra o Goiás, se der empate, por isso que o Roberto Fernandes trabalhou muito isso, se der empate vai para os pênaltis. E aí o CRB vai fazer, Rafael, não tenho dúvida disso, embora o treinador não vá demitir, vai bolar uma estratégia muito parecida com o que foi feita contra o Bahia na estreia da Copa do Nordeste. Vai jogar sem nove de referência, até porque não vai poder contar com o Vitor Rangelho, o Zé Carlos passa por uma fase ruim, só tem um menino pajé à disposição, como camisa nova, que poderia ser um eventual substituto. Então, fatalmente, ele vai com o falso nove, eu acho que não vai com o Igor, como fez contra o Bahia, pode colocar o Maílson, pode colocar o próprio João Paulo, que passou a NVT, mas joga sem o atacante de referência, para que possa ter mais mobilidade, e de repente quebrar as linhas defensivas do Goiás, que é muito forte. Vai jogar de forma reativa, você não tem a menor dúvida disso, todo mundo atrás da linha da bola, tentando emplacar um contra-ataque. O CRB tem uma dificuldade, isso ficou muito latente no jogo contra o ABC, que é a dificuldade na recomposição e uma lentidão muito grande na transição. Inclusive, para corrigir esse problema, eu tenho a impressão que o técnico vai fazer isso no treinamento, mas aí não precisa inventar, faz o feijão com arroz, coloca o ferrugem, come no segundo volante, função que ele fez muito bem, vestindo a camisa do CSL, tem muita facilidade pelo biotipo dele de fazer transição, tem velocidade e de repente pode ser uma proposta de jogo, uma estratégia interessante, para que o CRB possa conseguir aprontar. O Goiás é o franco favorito, disparado favorito para garantir a classificação. Disparado? Disparado, para garantir a classificação, mas é a Copa do Brasil, o Strato está aí para isso, várias equipes favoritas caem nessas fases iniciais. Retrospecto não entra em campo também. Exatamente, é a torcida para que o CRB consiga aprontar e passar a terceira fase da competição. E tem aquilo também, né? Uma hora o Goiás vai perder, e pode ser contra o CRB. Que seja agora, né? Que seja agora, né? Que seja agora na quinta fase. Vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial no nosso Instagram. Se Goiás e CRB for para os pênaltis, qual a chance de classificação do galo? Confio no Marden, 42%, a pontaria está ruim, 58%. E aí, Emerson, o CRB não passou por nenhuma disputa de pênaltis ainda. É, eu também nunca vi o Marden, né? Pegando pênaltis. Exatamente, mas apesar que passa por um bom momento, eu acho ele um bom goleiro. A direção do CRB precisa dar moral para esse menino aí. Lá que ele emplaca e vira o goleiro do CRB para a Série B do Campeonato Nacional. Agora, a questão da pontaria é fato, né? Sim. O CRB, e aí, ó, os números falam por si só. As últimas três partidas do CRB não marcou nenhum gol. Não tomou, mas também não marcou. E nesse caso ele precisa marcar. Diferente contra o Brasiliense, repito. O CRB entrou numa condição do jogo que se não tomasse gol estava classificado. Não é porque o empate ele favorecia. Na quinta-feira não, o CRB vai ter. Uma história é outra, né? É evidente que para passar de fase no tempo normal, precisa ganhar um jogo, precisa calibrar a pontaria. O CRB na temporada, e aí eu não sei exatamente quantos jogos, Ferrugem, o CRB já tem nesse ano. O CRB marcou oito gols só. Isso em três competições. Sim. Levando em consideração, a Copa do Nordeste já foram quatro jogos. Na Copa do Brasil, mais um, cinco. No Alagoano já tem o quê? Quatro jogos? Quatro. Quatro jogos. Então nove partidas do CRB tem oito gols, é muito pouco. É menos de um gol por jogo e precisa melhorar essa média para fazer frente aí o time do Goiás. Emerson, agora vamos falar de CSA. Hoje, terça-feira... O CRB pode fazer mais duas contratações, Alfa, para a disputa do Católico Atalagoano, o prazo é até 12 de março, e eu tive a informação que o CRB está com camisa nova engatilhada. Então vamos ver se consegue fechar essa contratação. Vamos falar do CSA agora? Vamos lá. Tem pouco tempo para acabar o programa. Hoje, o Marcelo Cabo faz um ano à frente do CSA, Emerson. E a nossa enquete no arroba.tv.verde oficial é meio polêmica. O nosso garoto Ferrugem largou aí a polêmica. O Marcelo Cabo completando um ano no CSA, você acha que ele completará dois anos 58%? Ou cai antes de dezembro? Essa eu quero ver, Emerson. Olha, infelizmente a minha bola de cristão está no conceito. Eu não tenho essa capacidade de prever o futuro. O que eu posso dizer é o seguinte, o produto final do Marcelo Cabo no CSA é extraordinário. Agora, se você for fatiar, se você for levar em consideração com a tarde de jogos, eu não tenho esse número aqui de qual, mas eu vi isso ontem. O número de jogos que ele tem disputados pelo CSA, vitórias, empates e derrotas, até que ele perdeu muito, acho que 18, 19 jogos. Só que o retorno de produto final em termos de conquista é extraordinário. Ele chegou no momento do CSA, o CSA muito mal no Campeonato Alagoano, ele conseguiu levar o time ao título estadual depois de 10 anos, e conseguiu levar o CSA e aí ao futebol de Alagoas a um acesso inimaginável para a Série A do Campeonato Nacional. Então ele tem produto final excelente. E por conta disso, a gente sabe que o futebol é ingrato, viu, Rafa? Você pode fazer, pintar o set. Se você não mantiver a regularidade, você cai, né? Eu não sei se ele aguenta a disputa da Série A, que vai ser muito difícil para o CSA, a realidade é essa. Sim. E aí se Pouventura, o time não se sustenta na Série A, se ele consiga, se ele tenha envergadura, musculatura, e se a direção vai levar em consideração o resultado passado da temporada de 2018 para manter no cargo. Eu acho ele um treinador excelente, e o produto final que ele tem vestido, comandando o time do CSA, é extraordinário. Emerson, mas respondendo a enquete? Eu acredito que sim, fica. Você acha que ele fica mais um ano, completa dois anos? Essa diretoria do CSA, ela tem um aspecto de manutenção de treinador, né? Já troca quando o cara já está com a água na testa. Você já está sem conseguir respirar. Aí é que troca. Então a partir desse princípio, acho que ele aguenta um ano, um ano. Então tá bom, vamos ficando por aqui, amanhã a gente conversa lá. Você acha que ele fica? Emerson, você é o comentarista. Amanhã a gente volta com mais arena. Valeu! Valeu!